Vamos para mais um vídeo de unboxing no canal e hoje vamos conferir o produto que chegou do site do meu game usado. Primeiramente quero agradecer ao HGW Trilhas Sonoras por me contribuir com 25 reais para a compra deste game. Paguei o total de 233 reais no site do game usado, consegui pegar uma boa promoção. E esse aqui é um jogo extremamente raro galera, que estava na minha lista de jogos PS1 originais que eu gostaria de adquirir. Infelizmente consegui o Spyder do videogame. O produto chegou hoje dia 2 de setembro de 2024 e vamos abri-lo. Opa! Tá aí mano, caixa aqui não tem mais nada. Deixar ela de lado. Aí mano, Spyder do videogame. Esse jogo aqui tem uma trilha somora fantástica mano, fantástica. Vamos tirar do saquinho né. Beleza, consegui. Depois daqui de conferir meus produtos, vou testar diretamente no console do game. Vou botar um pouco a luz de lado aqui por causa do reflexo galera. Aí. Olha aí mano, a parte de dentro. Aqui nós temos um... Acho que é um mapa, alguma coisa que temos aqui. Deixa eu abrir aqui galera. Parece um tipo de um... É um poster ó. Mini poster de Spyder do videogame. Pô, tá bem cuidado isso aqui mano. Desenvolvedora do game galera, pós Game Studios. Essa empresa aqui já infelizmente não existe mais né. Uma pena. Novamente aqui a parte da frente. E vamos conferir agora aqui. Esse jogo aqui ele não tem versão Great Hits. Ele não foi vendido um milhão de cópias né. Esse aqui foi um dos jogos mais injustiçados do PS1. Não chegou a vender nem 50 mil cópias. Aqui o manual dele. Eu tenho série de Spyder do videogame já no canal. Se você quiser acompanhar a série completa vai estar aparecendo agora nos cards no canto direito no vídeo. É um detonado 100% que eu fiz desse game aqui há mais ou menos... Um ou dois anos atrás. Aí. Bom, eu tô dando prioridade geralmente aos jogos. Eu não quero completar a coleção inteira dos jogos Great Hits no PS1. Quero apenas... Comprar e colecionar os de interesse. Os jogos mais marcantes assim pra mim né. E os que eu considero melhor no PS1. Só que tem jogos que não chegou... Que eu curto demais né. Que não chegou a sair versão Great Hits. Então eu tenho que ir comprar o Black Label mesmo né. Bom, só mostrando aqui e acabou. A parte de trás aí do... Cara, tá muito bem cuidado isso aqui. Parabéns ao... A quem era dono... Deste jogo. Cara, o CD cara. Pra um jogo Black Label. Tá impecável mano. Tem umas manchas que eu vou tirar aqui ó. Passei uma flanela. É mais marca de dedo que tinha. Ó como é que tá o CD aí ó. Tá muito bem cuidado velho. Muito bem cuidado ó. Essas manchas que tem é marca de mão. Eu não consegui tirar. E aqui é a parte de cima. E aqui é a parte de cima. Beleza. E aqui temos a parte... Interna dele. É isso galera. Vamos agora então para o teste aí diretamente no console. E vamos embora galera. Vamos conferir o game. Assim que é bom né mano. Quando funciona de primeira. Esqueci de comentar né galera. O canal do HGW eu vou deixar fixado aí nos comentários do vídeo. Se você puder deixar a força lá para ele. Agradeço. Sempre que alguém me ajudar. Se fizer alguma doação para o canal. Eu vou agradecer de alguma forma né. Se não é pela comunidade do YouTube. É através de vídeos né. Nossa eu sou muito fã desse jogo aí mano. Esse jogo basicamente é o seguinte né. Esse cientista criou essa aranha cibernética. Vou deixar ocorrer a cutscene e eu vou explicar. Ambiciosos viram a criação do cara né. E aí eles foram atrás para roubar né. A tecnologia dele. Aí o que que acontece. Eles mataram ele. Só que antes dele morrer. Ele passou a... Ele libertou né. A aranha. E deu um curto circuito. E acabou passando a mente dele para a aranha. Cibernética. E aí o nosso objetivo no jogo. De alguma forma é tentar buscar a vingança né. E trazer ele de volta a vida. Eles vão colocar ele dentro de uma espécie de tubulação né. E no final do jogo o cara consegue ressuscitar né. O cientista. No caso ele mesmo né. Que está controlando a aranha. A mente dele foi para ela. Ele criou vários tipos de insetos ó. Só que isso aí são todos nossos inimigos no jogo né. Eu acho muito da hora a história desse jogo. Aqui temos opções. Podemos... Modificar quantas idas o cara quer começar. Quantos créditos. O mínimo é 3 né. O máximo 5. Esse jogo aqui na época eu considerava ele muito difícil mano. Ele até hoje ele é um jogo muito difícil né. Ele foi lançado em 1996. Bom eu vou trazer uma gameplay aqui de... Duas missões aí brevemente. Aí só para nós conferir o início do jogo. Nossa primeira etapa é laboratório. Falando novamente né. Eu tenho série completa desse game aqui no canal. Nossa embora mano. O cara pode tomar apenas 2 hits no jogo. Tomou 2 hits e morreu. Ali no canto direito temos a HP né. Da... Da aranha. Tinha um crédito escondido aí ó. Já tomei um aqui ó. Cara esse game aqui mesmo rodando em modo nativo no PS1. Ele é muito bonito cara. O gráfico dele. Isso aqui é HP ó. Recuperei minha life. Tá. Aí conforme o cara vai pegando armas no jogo. A aranha vai ficando metalizada ó. Isso aqui que eu peguei é... Um sopro de fogo né. Tem de poison também. Míssel perseguidor. Essa trilha sonora é muito bom cara. É muito boa. Aqui já passa de nível ó. Aquele negócio ali embaixo eu tinha que ter pegado. Mas como eu tô só demonstrando o game aqui com duas missões. Aqueles pedaços de CD lá. O cara pega 3 pedaços de CD em cada etapa. E aí destravamos uma fase secreta né. O negócio vai mesmo hein. Esse aqui é top. Esse aqui é poison. Aí. Esse aqui é muito mais forte que o fogo. Quando o cara pega 100 desses DNAs aqui ganha um crédito também. É isso aí galera. Muito obrigado a todos aí que acompanharam o unboxing aí. Do game original de PS1 Spider da videogame. E também acompanhou aí a segunda etapa do unboxing. Na gameplay demonstrativa aí diretamente no console. Valeu. Eu vou trazer mais 3 unboxings ainda de jogos de PS1 em breve. Fique ligado aí. Se puder deixar aquele like e compartilhamento pra fortalecer. Agradeço. Valeu. Até mais.